No Saber Direito desta semana, o curso é sobre Direito Médico com o advogado Rogério Scarabel. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sou o Rogério Scarabel, sou advogado de Fortaleza e esta semana no Saber Direito, nós estamos estudando as questões sobre Direito Médico. Na primeira aula, nós falamos sobre as questões dos seus fundamentos, as questões postas na Constituição, principalmente nos artigos 196 ao artigo 200 da Carta Constitucional, que fala especificamente da saúde e hoje nós vamos falar sobre a judicialização da saúde. É um tema que nós reputamos muito importante, vamos falar aqui sobre as questões, o direcionamento para onde é que nós estamos caminhando em relação ao entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior, de forma mais específica em relação ao STF. E uma pergunta que vem sempre é, o que é judicialização? Judicialização são questões postas nas questões políticas e sociais que não encontram a sua solução, então as pessoas ou a coletividade vêm bater as portas do poder judiciário em razão à ação ou à omissão dos poderes tanto executivo quanto o legislativo, valendo a máxima apresentada na Carta Constitucional, no seu artigo 5, no inciso 35, que diz lá, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário ou seja, lesão ou ameaça de direito. E isto é muito importante. Nós temos esta noção, porque muito tem se discutido e nós vamos ver daqui a pouco, a questão da interferência de um poder no outro, quando o executivo está a provocar constantemente o Superior Tribunal Federal, o STF, com a questão da interferência do poder judiciário nas questões do poder executivo, que tem como dever a elaboração de políticas públicas. Ok? Vamos lá. Um ponto positivo de trazer a matéria para as questões, para serem avaliadas no poder judiciário. Tenho para mim, que mostra a confiança da sociedade no poder judiciário. Quando ela não tem o seu direito atendido, ou pelo menos a sua percepção de direito atendido junto ao poder executivo, e nós estamos falando de área da saúde especificamente, ele procura o poder judiciário. Ponto negativo. É função do poder legislativo e do poder judiciário deliberar sobre as políticas, sobre a legislação referente à saúde. Então, ponto negativo é que, em razão da omissão, em razão da ação dos poderes executivo e legislativo, o judiciário vem tomando decisões de forma até mesmo de regular o mercado. E isto é preocupante. Se bem ou se mal, nós não temos aqui condições de avaliar. Mas que é fato que muitos se socorrem do poder judiciário para ver atendido a um direito ou a uma expectativa. E o judiciário tem decidido, porque também nós precisamos entender que ao judiciário cabe a decisão. Ponto. Ao legislativo não cabe decidir. Ao executivo não cabe decidir. Mas o judiciário tem que trazer uma resposta. Tem que dar a resposta ao cidadão e tem que dar a decisão. As matérias mais judicializadas, sem dúvida nenhuma, são as questões por buscas de medicamentos ou tratamentos. O que o pessoal busca a questão de tratamento, de medicamento? Medicamento sem registro no Brasil. Tem-se muito judicializado em razão de estudos no exterior, mas que não tem registro do medicamento no Brasil. Outra questão referente a medicamento, o chamado off-label, fora da bula, fora da sua especificação que tem registro no Brasil. Pode até ser que esteja com protocolado, pode ser que esteja em fase de teste, mas em verdade não há a liberação desse medicamento no Brasil. Então, se socorre como um meio, através de estudos científicos, se socorre do poder judiciário, uma vez que foi negado pelo poder executivo em razão da ausência desse registro. Outro tema muito judicializado, que é a questão dos produtos novos, ainda em estudo, não está nem em fase experimental. E já existe uma questão, porque, quando eu digo fase experimental, nós estamos referindo ao Brasil, está certo? Então, são produtos novos, estão sendo desenvolvidos em outros países e também já há uma busca no judiciário, porque há uma negação, uma negativa, tanto do poder público, do executivo, como também do poder privado, das operadoras de saúde, enfim. Outra coisa muito judicializado, outro procedimento não autorizado pelas operadoras, OPME, tratamentos para câncer, sempre com a discussão, com o discurso voltado, baseado em contrato, ou discurso voltado, que não consta nas diretrizes do plano de saúde, ou seja, os protocolos criados pela própria operadora, com base na medicina por evidências, ou também agora, mais modernamente, com base no ROL, no ROL de procedimentos e eventos em saúde, publicado pela Agência Nacional de Saúde, nós vamos falar isso aqui também nas próximas aulas. Então, também há uma série de negativas, de não acesso aos procedimentos, aos tratamentos e aos medicamentos dos segurados, dos usuários, dos beneficiários, das operadoras de saúde. Outra matéria também judicializada são as questões por danos morais. As pessoas entendem a angústia, aquela dor psíquica de não ter a salvaguarda do Estado, não ter a salvaguarda da operadora, tem judicializado na busca de danos morais. E também a reparação dos danos materiais, uma vez que, muito dos casos, aquelas pessoas que têm condições, quando se vê premida do direito de ter acesso a um tratamento ou de um medicamento, enfim, eles pagam, é feito o pagamento efetivo e depois, então, busca-se o poder judiciário para ter o seu ressarcimento financeiro. Enfim, muitas são as justificativas para a questão da judicialização. Um ponto importante, nós não podemos perder de vista, hipótese alguma, é a questão da redemocratização brasileira. A Constituição de 88 trouxe o atendimento integral. Nós temos que entender que até 1987, com a criação do SUDES, que depois virou o SUS, em 1990, mas até 1987, a saúde só era disponibilizada para quem tinha emprego formal, para quem contribuía com a previdência. O nosso conhecidíssimo, quem é da minha época, pelo menos no Inamps, tem essa visão. Então, a redemocratização fez com que houvesse esta avalanche de direitos, de acesso ou de expectativa de acesso. Outra justificativa muito interessante que eu acabei de falar, que é a questão do nosso poder incidental e difuso dos juízes, uma característica que tem na nossa Constituição, um modelo constitucional, onde o juiz tem o poder de não passar por cima da lei, não se trata de passar por cima, mas através de um controle difuso, um controle em favor da sociedade, ele pode não considerar a lei e se basear, fazer uma busca diretamente à Constituição e aos interesses da sociedade. Outra coisa, outro ponto muito discutido, muito justificado para o enorme contingente de judicialização na saúde é o desconhecimento dos juízes. Nós já vimos, nós vamos ver, mas também já é notícia, sempre as orientações, e agora, recente, com os enunciados do Conselho Nacional de Justiça, no intuito de orientar, de dar uma diretriz, uma direção para os juízes. Outra justificativa que se tem para se judicializar, que é o interesse econômico à frente do interesse da vida. É comum, é corriqueiro, tanto na questão das prefeituras, do Estado e também em relação às operadoras de saúde, é a questão do mutualismo, dizendo sempre que não tem dinheiro, ou seja, precisa controlar o fluxo de caixa, porque existem outras obrigações. Na questão do Estado, nós estamos falando de a educação, meio ambiente e tudo mais, então não tem como, não tem dinheiro para tudo, mas, como tem um velho jargão, uma discussão muito interessante, que diz que a saúde não tem preço, mas a saúde tem custo, efetivamente, e o dinheiro é finito e a demanda é infinita. E outra, só para nós encerrarmos, uma outra justificativa muito questionada, muito discutida, muito apresentada nas portas do Poder Judiciário, é a falta de política clara contra as doenças, a doença rara. Não existe diretriz, então eu estou liberado de dar cobertura. Não penso, não é concebível entender dessa forma, que por desconhecer, ela tem que ser tirada. Então, quem tem uma doença nova ou uma doença rara, vai ficar à margem, porque, infelizmente, não tem diretriz e eu não vou pagar. Então, isso daí também é tanto uma preocupação na judicialização do Estado, como na judicialização da iniciativa privada, no caso, as operadoras. Então, para nós termos uma breve noção do que é a incorporação e do que se discute, eu trouxe aqui uma pesquisa do DAF, DAF do Ministério da Saúde. DAF é o Departamento de Assistência Farmacêutica, do DAF do Ministério da Saúde, que é uma pesquisa de 2005 para 2010, nesse período de evolução. Então, a evolução da incorporação de medicamento de alto custo na lista do SUS, ela aumentou uma vez e meia. Ou seja, se eu tinha 10, eu passei a ter 10 mais 5, uma vez e meia. Enquanto os pedidos na judicialização aumentaram cerca de 33 vezes. Então, há um claro descompasso entre a necessidade ou o que se busca e a incorporação da saúde. E isso daqui é um claro encontro de interesses. Há um conflito. E aí a questão da saúde, tem estudiosos que já dizem que é um mercado imperfeito, inclusive, porque são interesses completamente diversos. Mas nós precisamos entender a questão dos interesses. O interesse do paciente é um interesse puramente emocional. Ele não está preocupado com o dinheiro, com o custo, com o valor do tratamento. Ele quer se curar. O interesse do médico é um interesse técnico. Ele quer ter o melhor para o seu paciente. Ele também não está preocupado. Ele não se envolve com a questão emocional e não se envolve com a questão financeira. O interesse dele é técnico. Então, tecnicamente, dentro da melhor técnica, dentro do melhor meio disponível, o que se tem é este tratamento. E é isso que ele oferece ao seu paciente. Algumas vezes não é coberto pela operadora. Algumas vezes não está disponível no Estado. E o outro, claro, evidente, que outro interesse, que puxa outra corda para um outro lado, é o interesse financeiro das operadoras e dos entes que patrocinam. No caso, o SUS e as operadoras, os entes patrocinadores que financiam todo esse tratamento. Ou seja, precisa ter um equilíbrio econômico e financeiro. O que é certo é que nesse stick push, ou seja, nessa gestão de dinheiro e a gestão, conhecimento de tecnologia, a necessidade, a necessidade de gerir recurso, nós estamos de frente, diante de um sistema de saúde ineficaz. E os resultados mostram muito bem isso. Só para nós termos uma comparação, tem uma pesquisa aqui do DataSus, de janeiro de 2013, que diz o seguinte, se nós compararmos o SUS com a saúde suplementar. Em relação de ambulatorial, no SUS tem 37,8 estabelecimentos por cada 100 mil. Na saúde suplementar, existe 209 estabelecimentos para cada 100 mil pessoas. Outro dado aqui, internação, 3,2 estabelecimentos para internar pacientes no SUS para cada 100 mil pessoas. E a internação, 2 mil, 4,6 estabelecimentos para cada 100 mil pessoas no estabelecimento hospitalar. Ok? Então, há um descontrole do financiamento. Só para nós concluirmos aqui, a questão do CNJ, fez uma pesquisa em 2011, e existia no Brasil já 240.980 processos na área da saúde, sendo que 60 são referentes a medicamentos. Então, isso tudo é um reflexo da judicialização, alguns dados para nós estarmos discutindo, para a gente poder avançar. Temos a pergunta? A judicialização da saúde não traz risco para a equidade da prestação dos serviços? Vamos ver lá a pergunta do nosso estudante. A judicialização da saúde não traz um risco para a equidade da prestação de serviços? Aqui, penso que a pergunta do nosso aluno, ele faz uma menção clara à discussão de equidade de acesso, a equidade de acesso entre as pessoas, traz a teoria do reserva do possível, que no Brasil, na verdade, é a reserva do financeiramente possível, destoa um pouco, é um pouco diferente da teoria alemã, que ele traz a reserva do possível como uma teoria onde se busca nas questões dos direitos sociais a razoabilidade e a proporcionalidade, aqui, na verdade, ele limita, ele discute basicamente a questão financeira. E, do outro lado, na outra ponta, nós temos o princípio do mínimo existencial, que, nós falamos na primeira aula, o mínimo existencial é, claramente, proteção à vida. Então, o embate do reserva do possível, do meu dinheiro, do meu orçamento, daquilo que eu previ, daquilo que eu tenho em relação à necessidade, há o confronto, e nós temos aqui, claramente, a judicialização. Eu quero trazer aqui quatro discussões, quatro documentos, que eu peço a leitura dos senhores, que são documentos fantásticos, na verdade, um conteúdo riquíssimo, todos são do STF. O primeiro é a ação de descumprimento de preceito fundamental de 2004. É bem verdade que, no decorrer do processo, perdeu-se o objeto, mas a discussão, a importância do, quero dizer, do conteúdo que é importante para nós entendermos a questão do direito médico e como se avança essa discussão. O segundo documento, que é muito importante também, é o STA, que é a suspensão de tutela antecipada, número 91 da Lavra da ministra Ellen Grace, do ano de 2007, onde houve uma discussão muito interessante, muito interessante, sobre o direito à saúde e o direito a ter remédio. Isto é muito interessante. Naquela ocasião, foi discutido, foi decidido que o direito à saúde da coletividade prevalecia sobre o direito a uma pessoa ter um tratamento. Então, houve realmente discussões muito interessantes. O nosso terceiro documento, nós vamos discutir, é a questão da audiência pública, feita pelo ministro Gilmar Mendes, no ano de 2009, e depois o julgamento da suspensão de tutela antecipada, número 175, no ano seguinte, já em 2010, e já originado das discussões, das informações colhidas na audiência pública de 2009, onde participaram os secretários de saúde, inclusive o ministro da saúde, na época, o temporão, o doutor temporão, perdão, advogados, promotores, cientistas, enfim, uma audiência riquíssima que o doutor, o ministro Gilmar Mendes, traz então para o julgamento, não só do STL 175, mas de nove recursos que estavam no STF sobre esta matéria, e que então teve um direcionamento que é o que hoje, penso eu, é o entendimento, é o direcionamento jurisprudencial para o nosso direito da saúde. Claro, nós vamos aqui, não vai dar para falar sobre todos os temas, vamos limitar a dois aqui, a audiência pública de 2009, que ele, a audiência buscava discutir vários pontos, vou citar alguns aqui, a responsabilidade dos entes da federação em matéria de saúde, qual é a responsabilidade? Até onde vai o poder discricionário do Estado? Esse tema foi muito discutido. A obrigação do Estado de custear prestações de saúde não abrangidas pelas políticas públicas existentes. Existe uma política e nela eu coloco o orçamento e eu determino que para a coletividade será feita esta política. Então, o que é que isso, como é que eu posso extrapolar este poder, o poder judiciário pode extrapolar esse poder em detrimento de toda a coletividade. Isso também foi debatido na audiência pública. Outro ponto, a obrigação do Estado disponibilizar medicamentos ou tratamentos não registrados na Anvisa ou não constantes nos protocolos clínicos do SUS. Matéria muito interessante, nós vamos estar comentando isso aqui, muito interessante, muito importante, na verdade, até para a saúde das pessoas. Ok? Bom, o que aconteceu lá? Vamos lá. O ministro Gilmar Mendes proferiu a decisão depois dessa, da audiência pública, veio então o julgamento da STA, suspensão de tutela antecipada, 175, do Estado do Ceará, e também outros recursos que estavam a tramitar na casa. A STA 211, a 278, e também as suspensões de segurança a 3724, a 2944, a 2361, a 3345, a 3355, e a suspensão da liminar número 47, o qual definiu uma sequência, a decisão definiu uma sequência de hipóteses que deveriam ser avaliadas antes da decisão nos processos envolvendo o direito à saúde. Então, o que ficou, assim, decidido na jurisprudência, basicamente, não era o tudo ou o nada. Ficou decidido o direito, sim, se tiver preencher alguns requisitos, requisitos esses muito importantes, foi particularmente, eu vejo que foi muito feliz, o acórdão merece uma leitura atenta, nós vamos citar um ou dois trechinhos aqui, para que a gente entenda o que foi que aconteceu, mas, um dos pontos, um dos pontos foi a omissão legislativa ou administrativa do Estado, porque quando eu não crio regras, e nós vimos agora há pouco, o descompasso, um descompasso muito grande, enquanto eu incorporo uma vez e meia a tecnologia em saúde, a busca, o anseio da sociedade está em 33 vezes mais do que eu estou incorporando, quer dizer, existe esse descompasso, e eu não posso utilizar a discussão, o Estado, não pode utilizar a discussão de não existir diretriz para não fornecer a necessidade de saúde que busca a sociedade. Este é um ponto muito importante, porque o fato de eu não criar regras atinge diretamente a saúde, a dignidade da pessoa e a questão da vida. Então, uma das recomendações foi a de que é necessário acompanhar a evolução da tecnologia. É necessário. Uma decisão administrativa de não fornecê-la uma vedação legal à sua dispensação nas questões dos medicamentos experimentais. Está certo? Existe uma decisão administrativa de fornecê-la, por quê? É uma questão administrativa por falta de regra, por falta de inscrição, ou seja, de falta de registro, ou por falta de até uma vedação administrativa, mera discricionalidade, não vou fornecer, não tenho, não tenho dinheiro para comprar alguma coisa desse tipo nessa linha. Outro ponto discutido, a questão da equivalência de tratamentos. É sempre necessário e obrigatório que eu tenha o melhor? É sempre necessário o último, vamos chamar, o último modelo se eu tenho um tratamento equivalente que pode vir a dar o mesmo resultado, então como é que funciona essa questão? Então eu tenho uma diretriz, eu tenho um orçamento previsto para dar aquele medicamento, para prestar aquele tratamento, ele é testado, ele tem eficácia, ele é comprovado e aí vem um pedido sobre um outro tratamento, um tratamento novo, sendo que eu tenho, quer dizer, qual que é a eficácia, custo-benefício deste novo tratamento que é mais caro, mas que no final pode ser que ocorra, tem o mesmo resultado, a mesma eficácia. Outra coisa, o custo, isso é muito importante, o custo do tratamento não é motivo para o não custeio do tratamento. Se tiver comprovação, ele deve ser custeado. Aqui o voto do ministro Celso de Mello, nessa STA, 175, Ceará, eu vou pedir licença para ler, porque é uma sensibilidade muito grande, ele diz assim, o direito à saúde representa um pressuposto de quase todos os demais direitos e é essencial que se preserve este estado de bem-estar físico e psíquico em favor da população, que é titular deste direito público subjetivo de estatura constitucional, que é o direito à saúde e à prestação de serviço de saúde. E ali, depois, posteriormente ao julgamento da STA 175 e todos os demais recursos, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, publicou a recomendação número 31, ainda em 2010. Recomendando o quê? Recomendando que o magistrado tenha um apoio técnico composto por médicos e farmacêuticos, para que, para lhe dar subsídio, para que não haja o erro, para que não haja a falha e o comprometimento orçamentário. Outro item, trazido com as recomendações do CNJ, procurem instituir as ações, tanto quanto possível, com relatórios médicos. Isso foi decidido lá na decisão. Sim, tem direito, mas, tem que me provar, tem que instruir o processo de forma adequada, a mostrar que este procedimento, ele não é eficaz para o seu caso, por quê? é um caso específico? Sim, existem casos em que não há, não há realmente a eficácia desse tratamento, mas não é por quê, tem que trazer provas, provas científicas, tá? Não basta alegar, tem que provar a sua eficácia e não só a sua eficácia, também por que que aquele equivalente não funciona, não se traduz em equivalência o tratamento da pessoa. outra coisa, evitem autorizar o fornecimento de medicamentos ainda não registrados pela Anvisa ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. Muito bem, a orientação era não, perdão, não é conceder medicamentos sem que haja o devido registro na Vigilância Sanitária, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na Anvisa, ressalvadas as exceções. Vamos dizer aqui só para a gente entender o que é uma exceção da Anvisa. Vamos supor que a Vigilância Epidemiológica descubra que tem uma epidemia de certa doença e nós não temos essa tecnologia porque é uma doença que foi importada de outro continente, então a Anvisa ela pode autorizar, ou seja, dar essa exceção para que se importe medicamentos, mesmo não testados aqui, mas de comprovada eficácia em outro país para que seja utilizado em razão dessa epidemia, ou seja, um caso excepcional, não é possível que isso daqui aconteça de forma normal, penso eu. e outra, ouçam quando possível, preferencialmente por meio eletrônico, os gestores para poder entender o porquê, não foi dado porquê, quais as razões, porque existe também, nós temos que entender que existe muita discussão, muitos procedimentos que não vão ter eficácia, não vão ter proveito nenhum, então é importante ter essa discussão para nós não cairmos na questão do teste, olha, vamos ver se funciona, tá? E dessa recomendação do CNJ, número 31, imediatamente a legislação fez incorporar a lei 6.360, oh, perdão, a observação que eu estava falando da Anvisa é baseada na lei 6.360, que é de 76, que dispõe lá no seu artigo 12, nenhum dos produtos de que trata esta lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue de consumo antes de registrado no Ministério Público, ou seja, pede, foi decidido na, na, no julgamento da STA 175, e foi matéria de recomendação do CNJ, naquela ocasião, em 2010, a observância ao registro, por quê? Porque é um fundamento de lei, porque existe uma lei que regula essa, essa, esse, essa circulação desse medicamento, ok? É importante aqui para nós falarmos sobre, sobre medicamento, que, que consta do voto da STA, que é o seguinte, o tratamento experimental sem comprovação científica de sua eficácia são realizados por laboratórios ou centros médicos de ponta, com substanciado em pesquisas clínicas. A participação desses tratamentos regem por normas que regulam a pesquisa médica e, portanto, o Estado não pode ser condenado a fornecê-lo. Olha só, que interessante, a participação, se a ideia é ter um tratamento experimental ou um medicamento sem registro, é necessário, perdão, tratamento experimental, a participação desse tratamento rege-se por normas claras de pesquisa. Porque, do contrário, esse tratamento experimental, ele é, ele é, no Brasil, inseguro e pode trazer risco à população. Então, não pode uma decisão emanada do Poder Judiciário trazer risco à população. E isso que é a visão para que não se tenha porque existe uma regulação de pesquisa e é importante saber a eficácia e a segurança desse teste, desse medicamento. Nós já falamos aqui das questões fora da bula, que são os medicamentos off-label, ou seja, ele não consta na bula, mas ele é utilizado para outro tipo de tratamento e pode até ser que é utilizado em outro país. Aqui não é regulado. E eu queria trazer para os senhores, vou ler aqui, um parecer do CREMESP, que é de 2014, que trata especificamente sobre o tratamento off-label. Diz a emenda, a Anvisa estabelece o uso de medicamento não aprovado somente em protocolos de pesquisa e uso off-label, respeitando-se as legislações do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição onde será feita a pesquisa ou o uso da medicação pelo Comitê Nacional de Pesquisa Ética. que é o CONEP, para alguns projetos de pesquisa que emitirão parecer de aprovação e acompanhamento deste protocolo. E aí, ele alerta o uso de medicamento off-label aprovado, de medicação aprovada por outro fim é por definição não autorizado pela Anvisa. Mas isso não implica que seja incorreta a sua utilização. O uso pode ser feito por conta e risco do médico. Ou seja, o médico estaria ali fazendo um experimento que pode, em alguns casos, até trazer um risco à saúde do paciente. Deu para entender? Ok? Vamos lá? Vamos para a segunda pergunta. Por que não se cria o sistema administrativo para a solução desses conflitos? Em verdade, inclusive, se nós pegarmos a própria recomendação, claro que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, ele já traz a discussão já no âmbito judicial. Mas, ainda assim, não deixa de ser uma solução de conflito sem que haja um extenuante caminho processual para se resolver essa 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 solicitação do paciente ou do usuário do beneficiário que são os NATs, os núcleos de assistência técnica aos tribunais e, hoje em dia, é composto por assistentes sociais, por médicos, cientistas, até existem também outros outros núcleos de igual importância, Ministério Público, por exemplo, Ministério Público de Atenção Específica aos Idosos, existem lá os núcleos também de assistência técnica, de assistência social, os núcleos de assistência técnica psicológica e tudo mais. É certo que no âmbito administrativo, ou seja, antes de se judicializar, muitos, muitos, muitas iniciativas têm sido feitas pelo Brasil. Posso citar aqui algumas delas. Uma delas, o, o, no Rio Grande do Norte existe lá um comitê que chama Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas da Saúde. Olha que interessante, é o CIRADES. Existe um comitê interinstitucional da resolução administrativa de demandas da saúde. O que é que faz? É um convênio, uma espécie, um convênio, na verdade, uma ação, uma ação proativa de todos os setores, por exemplo, Defensoria Pública, Ministério Público, Secretaria da Saúde e até mesmo pessoas do próprio Poder Judiciário que quando chega uma ação na Defensoria Pública, quando chega um pedido para que isso se torne uma ação, imediatamente é convocado esse comitê ou é encaminhado esse comitê para a discussão, para se saber até mesmo a viabilidade dessa solicitação dentro dos meios científicos reconhecidos. Em São Paulo, por exemplo, existe uma outra iniciativa também de conflito que é chamada Sistema de Pedido Administrativo que funciona basicamente da mesma forma. existe um convênio com os órgãos, o Ministério Público, a Defensoria Pública e até alguns hospitais, faculdades, hospitais de escola, faculdades, onde todo esse há um envolvimento muito proativo, muito interessante para que isso tenha a intenção de tirar a discussão do Poder Judiciário e trazer até de uma forma até mais efetiva também, mais correta para que isto ocorra. Os medicamentos do SUS, das diretrizes, ele tem um percentual justo a resolver. Então, se eu tenho o equivalente dentro de uma diretriz, é importante que se busque saber. inclusive, isso é também uma recomendação do CNJ e também consta do voto do ministro Gilmar Mendes, que é para que se encerre a discussão administrativa, porque muitas das solicitações, elas são feitas diretamente ao Poder Judiciário, às vezes, sem antes até fazer a solicitação ou sem antes ter a explicação ou sem antes ter a questão da resposta. Existem discussões também, no âmbito privado, que existem muitas ações judiciais sem que a operadora tenha sido instada a fazer o pagamento. Isto é uma realidade, isso realmente ocorre. Então, senhores, a ideia da discussão administrativa, ela vem ocorrendo, ela vem crescendo, ela vem crescendo em grande parte, vem evoluindo e eu entendo que é uma ferramenta muito interessante. Uma problemática aqui que nós precisamos só pontuar que é importante é quando o pedido ele já é fora das diretrizes. Então, como é que vai ficar essa administração, ou seja, essa resolução administrativa quando o pedido já é fora das diretrizes, já é fora dos protocolos? Então, existe ainda esse ponto a se evoluir. Porque se eu tratar aquele ponto específico fora da diretriz, é possível compreender, é possível entender ou até mesmo achar que eu estou tratando pessoas iguais e desigualmente. Então, quando já está definido na diretriz e a ideia é passar, a solução administrativa é um pouco inócua. Mas a tentativa é válida e tem se buscado, os estados, as secretarias de saúde, tem sim buscado muitas, essa alternativa de evitar o conflito no poder judiciário. Ok? Podemos passar para a próxima pergunta? O aumento crescente de ações judiciais ocorre em razão do descumprimento por parte do ente pagador das leis, portarias e resoluções? Sim. Uma parte, sim. Outra parte, como nós vimos, está na discussão da questão orçamentária, da questão dos e das diretrizes. Se nós entendemos que a negativa fere a Constituição, então, evidentemente, o crescente aumento ocorre, sim, em razão do descumprimento do ente ao mandamento constitucional. E isso é bastante, bastante evidente. Trazer aqui para os senhores algumas informações do doutor Mário Schiffer, que é um doutor de ciência da USP, ele fez uma pesquisa especificamente na questão do direito privado, direito público, nós falamos até agora, penso que ficou bastante compreensível a questão da demanda e da necessidade de incorporação e quando há o descumprimento cria-se a judicialização. Mas é importante essa pesquisa que eu vou trazer para os senhores e para as senhoras, em relação, foi feita uma pesquisa de 782 processos judiciais movidos no Tribunal de São Paulo. E das decisões, ou seja, das negativas de cobertura, 690 decisões, ou seja, 88% das decisões judiciais foram favoráveis à cobertura. Ou seja, está-se entendendo nos tribunais, ou pelo menos aqui no Tribunal de São Paulo e posso assegurar firmemente que em todos os tribunais, porque isso é uma realidade brasileira, que, como nós dissemos na primeira aula, vamos nos lembrar também a necessidade de cobertura ou de integral, de cobertura integral também do ente privado da operadora de saúde. Ele não pode se abster e ficar restrito somente à discussão contratual. como é feito ou dentro da sua reserva de criar um protocolo clínico para discutir esse ou aquele tratamento, este ou aquele pedido. Isto não é possível. O Poder Judiciário tem entendido que, em razão dos pedidos de cobertura, tem sim a operadora de saúde de trazer, de dar a questão, a integralidade da saúde tal como o SUS, mas dentro do seu segmento, da sua segmentação. Contrários à cobertura, foram 59 decisões, 7,54, e outras decisões, uma, parcialmente favorável, 32,4%. Outro aspecto dessa pesquisa, que é muito interessante, no Tribunal de Justiça de São Paulo, está relacionado às doenças excluídas. Quais foram as principais doenças excluídas? Vamos ver. Neoplasias. Neoplasias, os tumores, elas foram as principais doenças excluídas. 218, 36% das exclusões encaminhadas à discussão do Poder Judiciário de negativa de operadoras de saúde, somaram em relação só à questão das neoplasias. Doença do aparelho circulatório, 20%. Doença do sistema osteomuscular, do tecido conjuntivo, 10%. Obesidade mórbida, 7,4%. ainda há uma discussão em relação à obesidade mórbida muito interessante. Traçou-se uns parâmetros de peso, IMC, tudo mais, mas ainda há discussão quando aquela obesidade, ou seja, aquela doença, aquela, podemos chamar de disfunção do organismo, acaba trazendo outras repercussões, ou seja, outras comorbidades, outras doenças, como pressão alta, diabetes, tudo mais, então apesar de eu não estar no peso, não estar naquela diretriz, naquela medida, existe sim uma necessidade de que seja feita, de que seja dada a cobertura ao tratamento da obesidade mórbida. Ocorre que, como já disse, a operadora fica ali restrito à discussão do seu protocolo, que é um protocolo definido pelo Ministério da Saúde, é um protocolo aprovado e regulado pela Agência Nacional de Saúde, mas que, infelizmente, não retrata a realidade do paciente. E é essa aqui, é uma crítica que se faz, porque existem as políticas, as diretrizes, para todo mundo que tem a doença dentro das diretrizes. Agora, quem está fora, parece que está à margem, parece que não pertence ao mundo. Quer dizer, eu teria que ter a política, sim, a política da diretriz, sim, mas os casos excepcionais, os casos fora da curva, os casos em que, evidentemente, há uma variação, eu tenho que providenciar, porque o organismo é a casa da conjuntura, a casa do inesperado. Não é possível entender o organismo de uma pessoa ser idêntica da outra, a medicina não é uma ciência exata. Então, vamos lá, ainda seguindo na pesquisa, causas externas de acidente, 24% das ações pesquisadas aqui, 7%, insuficiência renal, a AIDS, doença infecciosa, como hepatite, meningite, a AIDS, também não tem cobertura, doença dos olhos, doenças congênitas, isso aqui é muito importante dizer, doenças congênitas é tratado como se fosse uma doença pré-existente e não dá cobertura e a regra ou regulamentação da ANS é muito claro, para que não se dê a cobertura tem que abrir um processo dentro, um processo administrativo para que esse usuário seja excluído do contrato porque se valeu de fraude e até demonstrar que houve a fraude porque eu posso ter uma doença congênita da qual eu também não conheço. tratar isso de uma forma linear também me parece um grande equívoco diabetes, doença do fígado entre outras. Outro aspecto aqui que é referente ao tipo de procedimento tem as doenças neoplasias claro então o tipo de procedimento excluído as quimioterapias também ganham e foram citadas em 35,95% ou seja está em equilíbrio com a questão das neoplasias as cirurgias de modo geral também 33,51% é a mais é a mais negada a cirurgia normalmente sobre os argumentos que não consta no rol aquele tratamento ou não consta do protocolo algum tipo de cirurgia fisioterapia fonoaudiologia e reabilitação e aqui também é outro outro ponto muito importante tem se discutido muito é importante que observemos a questão da fisioterapia em tratamento de doenças crônicas então tem lá o protocolo o rol que diz que a cobertura serão de 10 sessões sim mas a pessoa precisa de 3 por dia então o plano nega não tem o menor sentido questões desiguais nós temos que tratar desigualmente há necessidade de provocar de ampliar essa cobertura por óbvio não dá pra ser assim e a questão dos insumos mais excluídos no ambiente da judicialização percebido na pesquisa do ambiente da judicialização são as órteses próteses órteses próteses e materiais especiais vocês vão ouvir muito esse termo OPME órteses próteses e materiais especiais e importante só dar uma explicação aqui que às vezes também a gente acaba se confundindo órteses é um material que ajuda ou que substitui a função próteses é o que substitui um órgão então perdeu a perna eu tenho uma próteses porque ele está substituindo a minha perna e eu tenho um problema na minha um problema cardíaco aí coloca-se o estente o estente é uma órteses porque ele ajuda na função da corrente sanguínea deu para entender mais ou menos vamos lá tem que dar uns perdões aqui porque eu sou advogado não sou médico outra coisa muito excluída exame diagnóstico exame diagnóstico nós podemos colocar aqui os exames de imagem e os exames laboratoriais são importantes também e são muito negados 21,94% das ações analisadas tiveram negativo além de outros insumos pode citar os pedidos também são muito interessantes assim tem lata de leite leite muito caro muito especial muito específico para o tipo de de doença que a pessoa tem e vai material até até aluguel de casa já tem decisões a respeito de porque não tinha condições da casa da pessoa suportar o incremento do equipamento necessário para a manutenção da vida então já vi decisões onde determina o aluguel de uma casa para que seja transferida o paciente então tem tem todas essas essas questões os motivos mais mais definidos e mais presentes nas decisões já dissemos aqui lesão pré-existente carência contratual e a carência contratual penso eu é uma matéria que deve também ser enfrentada com mais com mais rigor pela agência nacional de saúde talvez pelo governo propriamente dito porque a segmentação a lei determina em seus na questão do segmento que a cobertura de parto a termo por exemplo eu tenho que ter uma uma janela de nove meses ou seja eu não posso entrar no plano já estando grávida a pessoa a mulher não pode entrar no plano estando grávida mas imediatamente quando ela tem um problema de urgência um problema emergencial em razão da gravidez e vai e vai para para o setor de emergência e ali acaba entrando com prematuridade com com as questões emergenciais que ela necessitava até mesmo para evitar o risco a sua vida e o risco a vida da criança então há essa discussão sempre sim mas eu não dou cobertura na gestação porque está fora da carência e a pessoa sabia disso tinha conhecimento sim mas e o problema da cobertura de emergência porque a cobertura de emergência está lá no 35 no artigo 35 da lei 9656 de 98 que todos os eventos de urgência e de emergência são eles têm eles têm cobertura mas para o entendimento para a discussão é de que houve na verdade um procedimento obstétrico tem que ter uma uma decisão mais uma discussão mais mais centrada nessas questões nesses parâmetros que é muito importante na questão da carência contratual fora das diretrizes nós já falamos a questão das não coberturas dos medicamentos orais medicamento oral medicamento dado em residência teve agora a questão da legislação e também uma resolução da INES tratando especificamente de que as operadoras têm sim que prestar o atendimento aos medicamentos orais que entendia baseado mais uma vez digo na questão da integralidade da saúde porque existia um entendimento que eu só tinha que dar o suporte hospitalar ou ambulatorial que é o que está no segmento da legislação tá e também outras questões de finalidade estética e questões da cirurgia bariátrica nós nós já falamos aqui ok vamos ficar por aqui um grande abraço até a próxima tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti